Olha a chegada do Ceará, a movimentação do Sobis na área para a esquerda. Foi um cabeceio, foi um chute, né? Uma das características do Ricardinho, né? Ele pega muito bem na bola. Filme esse tempo aqui, ó. Filme esse tempo aqui, ó. Atira! Acho que ia filmar, meu Deus. Estilo Shoran, de Tony Hawk. O que é isso? Vai tirar esse tempo. Vai tirar esse tempo. Vai tirar. O que é isso? Vai tirar esse tempo. Não vou tirar, não. Nossa, Luiz. Tem o jacaré com o tênis dentro, né? Se o jacaré tá com o tênis dentro, ele destrói o jacaré. Aí, ó. Né? Ó o dentro, ó. 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 Ah, ah, ah Don't fry, don't fry, don't fry Your brain Gostoso 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 Vocês passaram por nove jogos desse caráter aqui decisivos, aqueles jogos que não tem mais volta, aquele jogo que tem que fazer porque senão ficou pra trás e vocês saíram vencedores desses nove duelos aí. E isso trouxe vocês até aqui, então duas coisinhas que eu acho fundamental, não podemos perder isso de jeito nenhum, não pode perder isso, porque essa é a marca desse time. E outra coisa, muitas vezes a gente começa a olhar o que não está bom, temos que melhorar, temos pra chegar onde a gente quer, tem que ter a melhor, mas temos que valorizar o que a gente tem de bom. Vocês sabem o que a gente tem de bom. Dois minutinhos, cada um fazendo o seu. Boa lá! Salta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Obramos o melhor da equipe, entrar ligado, entrar aceso, entrar impondo o nosso ritmo ali, gente. Está sempre o melhor, acertar todos os passes, todos os lançamentos, todos os chutes, concentração para a gente acertar tudo, ser mais acertivo possível. É muito jogo, é muito jogo. Às vezes a gente entra automático, hoje não tem como recuperar. Não é ponto corrido, não é que tu recupera lá na frente, tu perdeu em casa e ganhou uma lá fora. Hoje é eliminatório, é eliminatório, acaba hoje, para um dos dois acaba hoje e vai ser para os caras. Decisão, rapaziada, decisão é diferente, não é jogo normal não. Tem uma oportunidade, mata os caras, mata, não dá mole, não dá mole, cara. Vamos jogar, vamos matar e vamos jogar, é isso aí, personalidade. Cobra, se cobra primeiro, se cobra para depois cobrar o companheiro. Então faz o melhor e tu cobra no cara o melhor. E o respeito é fazer gol, respeito é a bola na rede, os caras. Tudo que tinha para falar agora é levar isso tudo para dentro de campo, cara. A gente sabe que é jogo decisivo, a oportunidade que a gente tiver a gente tem que matar, que a gente sempre está ligado o tempo todo para não dar vacilo, para não dar brecha para os caras. E, cara, antes de chorar, do que chorar, morre. Então, na bola, divide tudo, o que tiver de matar, jogada, mata, jogada, vamos jogar com inteligência. Beleza. Aqui, hoje, define. Lá não definia nada não, era o primeiro tempo. Então, no primeiro tempo, a gente está ganhando 2-0. Mas vamos saber lidar com isso daí também, né? Vamos ser inteligentes. Uma coisa que o nosso grupo precisa ter em mente sempre é o amadurecimento. A gente já teve o exemplo do jogo passado, né? Então, a gente não quer mais isso. Então, vamos pegar esses exemplos e vamos colocar em prática. Vamos levar para a nossa vida e vamos botar dentro da partida de hoje também. Vamos fazer o nosso melhor jogo aí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eita! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA